Se a Nissan Frontier tem tração eletrônica shift on the fly pra tirar você da lama, por que você não pensou no Nissan? Lama? Mano, a gente tá na lama? Saia da lama, venha para o feirão nacional Nissan. Frontier com taxa zero em 18 meses. Sentra, R$ 49.990. Livina, entrada mais R$ 36 de R$ 489. E bônus adicional de até R$ 3.000. Neste fim de semana, pense num Nissan.